Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com mais um vídeo desse jogo aqui que todo mundo tá gostando que eu grave, tá? Então, meu, é o que o pessoal mais tá pedindo pra continuar, continuar junto com o restaurante mas esse aqui é o mais pedido, então eu estou trazendo, porém, esse aqui é um vídeo que eu resolvi gravar até fora do horário, gente porque agora são 4 da manhã, era pra eu estar dormindo só que eu li os comentários do vídeo anterior e falaram que isso aqui, galera, é do evento que tá tendo do vilão e eu não sei ao certo, mas parece que isso aqui é o tempo que o vilão tá ativo no servidor e eu não sabia, me falaram que esse aqui, eu tinha visto esse símbolo, mas eu ia resolver, tipo, deixar pra outra hora, não sei, entendeu? porém, falaram que aquilo dali é o tempo que ele vai ficar aqui então a gente vai ver agora o que é esse vilão, porque eu até agora não entrei nisso aqui e, tá, vamos ver, né? não tem nada aqui ah, não, ele aqui, ele aqui ih, é o vilão mesmo, olha, é missão roxa vamos clicar aqui então ele tá perguntando se eu quero um trabalho extra e beleza, eu quero sim, vamos ver o que ele passou aqui, ó eu ainda não fiz nada da quest principal, tá? isso aqui, eu entrei pra poder treinar isso aqui, deixar treinando sozinho só que daí acabou, eu acabei lembrando do pessoal que comentou e falei, mano, vou ter que treinar isso aqui e olha só, eu tenho que treinar 34.560 de endurance bem simples, né? a única coisa é que eu não lembro ao certo aonde é que eu consigo treinar eu sei que se eu olhar no mapa lá, eu já enfim, já mato a charada aí, eu já não me perco, né? porém, eu não lembro de cabeça pra eu treinar endurance, eu teria que treinar aqui no... no esgoto? seria isso? 100 mil... não, mas eu não tenho 100 mil endurance, né? deixa eu ver endurance... tenho sim tenho seria aqui no... nos esgotos, sim é, eu lembrei que eu já tinha ido pra lá eu lembrei que eu tinha ido pra lá então, eu vou ir pra lá vamos teleportar aqui a única coisa que eu não lembro é onde fica o esgoto ah, eu posso entrar por aqui se eu entrar por aqui e passar pelo metrô não, aqui, ó eu chego e é aqui mesmo e a gente vai treinar aqui agora é... aqui o bom é que eu posso deixar parado a galera falou também que é... eu já tinha visto também no vídeo passado mas a galera falou que eu realmente não preciso ficar clicando pra treinar endurance eu posso ficar só parado aqui enquanto eu até treino Psyc Force mas... treinar Psyc Force vai aumentar 80 aqui vai ser bem pouco, entendeu? então, não compensa e eu já treinei aqui, ó 400 de dinheiro que vai me dar e eu tô treinando aos poucos aqui, ó esse daqui tá treinando aos poucos esse eu não... ah, não é o Punch Power que eu tinha treinado bem mais rápido, né? aqui iria demorar mesmo porém, já tô nos 200 mil já não é tão demorado quanto eu achei que fosse eu vou colocar aqui, ó porque agora eu treino quanto? 4 mil tava treinando a 3 agora tá a 4 porém, a missão desse vídeo aqui, na verdade o objetivo desse vídeo é eu fazer as quests do vilão aparentemente as quests do vilão são infinitas até o tempo acabar isso é bacana porque dá uma coisa a mais pra fazer, né? então, vamos ver como é que vai ser eu tenho que ficar voltando aqui toda hora, né? só tem isso aqui mas tudo bem ó, um cara entrou aqui e eu vou ficar de boa não quero matar ele e ele me entregou a... a recompensa 400 vamos pegar mais um aqui então o que é isso? nossa, que susto achei que o cara ia me matar o que eu vou fazer aqui, ó treinar Psych Force então, vamos lá Psych Force é bem tranquilo, né? eu posso treinar onde eu tava inclusive no início do vídeo que é aqui na... cadê? é pra cá, é pra cá aqui na... no Lighthouse eu sempre esqueço os nomes em português, cara ali, ó é no farol vamos teleportar pra lá opa! não chegou não chegou agora a gente vem aqui esse vídeo aqui vai ser focado fazer as quests do vilão eu quero ver o tanto de missões que ele vai passar inclusive é um jeito de eu juntar mais dinheiro se eu soubesse disso aqui antes tá? quando eu gravei o outro vídeo se eu tivesse percebido como é que funciona aquilo lá porque, meu, eu não fazia ideia que aquilo era o vilão eu vi a região lá com a marcação porém eu não não liguei uma coisa com a outra entendeu? eu achei que aquilo dali ia ficar e aí em outro vídeo eu ia mostrar enfim, acabou sendo nesse vídeo aqui então simbora eu vou voltar aqui agora é difícil jogar em primeira pessoa porque às vezes confunde demais é muito rápido e eu já terminei a quest tá? vamos ver aqui vou pegar mais uma quest eu não sei se a recompensa é só o dinheiro que ele tá me dando talvez sim agora eu tenho que treinar punch power 42 mil cara isso daqui é fichinha pra gente fichinha vocês querem saber porquê? ah, tem uma saída aqui, cara tem uma saída aqui porque é o seguinte lembra que eu consigo treinar ali, ó eu acho que é aqui, né? é aqui, ó é aqui mesmo eu treino eu treino 10 mil de punch power 10 mil isso é muita muita coisa já treinei e a vantagem de vocês fazerem essa quest, galera porque eu vou fazendo junto a quest do principal, sabe? peraí que não tá equipado aqui, não consegui teleportar eu vou fazendo junto a quest principal então automaticamente eu já vou fazendo essas daqui sem eu perceber olha o quanto eu já subi tipo, fazendo as quests é... enfim é... paralelas aqui, né? do vilão então é muito tranquilo, mano e eu quero ver até onde vai eu quero ver até onde vai o máximo possível de fazer quest dele aqui, ó vamos ver Psychforce é ele vai ficar repetindo essas quests porém eu vou aproveitar que eu consigo fazer rápido pra abusar dessas quests aqui juntar mais dinheiro pra daí eu melhorar a... como é o nome? as minhas estatísticas vamos subir aqui, ó é pra cá, né? ali, ó e aqui bora pra melhorar minhas estatísticas e também fazer a quest principal junto eu acho que isso daqui é uma boa tática então, galera se vocês estiverem jogando dentro do tempo do evento aproveitem eu não sei se aqui se na hora que acabar aquele tempo o vilão vai sair eu não sei se é o tempo restante do vilão ou se na hora que acabar aquele tempo vai acontecer alguma outra coisa que a gente não sabe entendeu? ainda assim é um grande segredo pra mim e talvez a galera não saiba ainda talvez seja só um evento surpresa talvez tenha sido anunciado, sei lá no Twitter do criador não sei entendeu? tem várias possibilidades aqui, coisas que eu não fiquei procurando também, até porque assim que eu vi sobre e eu resolvi treinar sozinho aqui o Psyche Force principalmente que dá pra deixar eu lembrei que a galera falou meu, isso aí é um evento do vilão faz as quests falei, mano eu tenho que ir lá antes de acabar o tempo então eu não perdi tempo entendeu? eu sei que tá pra acabar o tempo lá vamos só terminar mais um aqui terminamos e eu já vim correndo pra cá porque nunca se sabe né? ó então a gente vai vir pra cá e a gente vai ter que voltar pra lá a única coisa é que tipo assim eu consigo terminar as quests rápidos então eu consigo acelerar elas tá? no caso eu tô com a VIP lá aquela coisa de sempre né? agora eu tenho que treinar a Punch Power beleza eu vou fazer a mesma coisa continuar treinando nos mesmos lugares até eu cadê a saída? ih, eu tô perdido mano calma deixa eu sair deixa eu calma tô perdido tô perdido é aqui ó é aqui que sai e daí eu já saio na rua do da onde eu quero ir lá pro Punch Power tá é o que que mais eu preciso fazer? é basicamente vai ser fazendo essas quests aqui do do vilão porque ainda a quest principal ó vai demorar um pouquinho eu posso até fazer o do Punch Power mas não adianta nada se do Punch Power eu bater um milhão se no Endurance se no Psych Force eu não bater entendeu? então de qualquer forma eu preciso fazer elas e aí eu consigo ver o que que eu libero o poder que eu libero é depois que eu terminar elas entendeu? eu tô muito curioso eu tô muito curioso e eu quero bater a quantidade mínima pra eu poder treinar em outros lugares porque meu vai treinar muito mais rápido vai multiplicar muito mais a a velocidade que a gente treina e que inclusive se eu não me engano é lá no céu ou na ilha lá isolada do lado então meu eu tô ansioso tô ansioso eu quero saber também chegar logo em eu ser o vilão ou ou o inocente inocente eu já sou na verdade mas eu quero ser protetor ou super vilão não sei ainda eu tô confuso não sei o que eu faço sabe Punch Power de novo ah rapaz tentou me matar tentou me matar né sorte que eu tô de shield aqui ó não vai me matar não recebo dano rapaz não vem querer trollar eu não e outra coisa também que a galera comentou nos vídeos é que a galera ficava matando no spawn porque existe uma quest que ela tem que matar tipo 10, 15 vilões ou 10, 15 protetores entendeu então é é meio chato pra galera que tá começando porque daí a galera não consegue selecionar quem é quem aí vai matar um monte de inocente a não ser que tenha que matar inocente também mas a galera que tá começando lá querendo tentar jogar e tal acaba não conseguindo e isso acaba tirando as pessoas do jogo sabe porque a pessoa não consegue nem progredir no começo imagine mais pra frente se a pessoa toda hora morre sabe mas não tem problema é é coisa do jogo né Psyche Force agora preciso treinar 100 mil mas aí abusou né treinar 100 mil o que que eu vou fazer então eu vou pra lá e eu vou melhorar as minhas estatísticas acho que é pra cá né é pra cá eu vou treinar as minhas estatísticas treinar não né aumentar o que que eu vou fazer eu tô com 6.300 de dinheiro é muita coisa isso aqui como o punch power eu consigo subir rapidamente apertando com o botão esquerdo então acho que a melhor coisa que eu deveria fazer é aumentar o Psyche Force aumentar bastante aqui ó vamos ver se eu consigo deixar com vezes 100 deu deu pra aumentar tá vezes 100 meu olha isso aqui vai treinar muito rápido e eu vou aumentar o resto em endurance show de bola então meu endurance tá vezes 70 e o meu Psyche Force tá vezes 100 quanto de Psyche Force tô ganhando? 10 mil a mesma coisa que eu ganho com o punch power meu tranquilo olha isso aqui olha olha o Psyche Force quanto vai subindo 521 de 1 milhão 521 mil de 1 milhão e ainda mais fazendo as tasks do vilão então galera recomendo demais vocês fazerem a task do vilão porque além de vocês subirem também as missões principais você consegue juntar um dinheiro absurdo com isso aqui absurdo vamos pegar mais um aqui ó vamos ver qual quest que é punch power e o bom que o meu punch power treina a 10 mil então eu só preciso dar 9 socos porque é 80 mil e alguma coisa né então 8 vezes não vai adiantar vou mostrar pra vocês aqui ó o teleporte mano é muito roubado cara muito roubado ó 3 4 5 6 7 8 9 já terminei a task meu cara tranquilo 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 é muito tranquilo então ó sigam essas dicas galera querendo ou não eu tô aprendendo agora o jogo mas eu tô conseguindo é lógico com as dicas da galera também que me falaram disso aqui e tal é progredindo no jogo aqui eu tô conseguindo captar as dicas que eu realmente preciso passar pra vocês pra conseguir treinar mais rápido entendeu vamos lá eu preciso treinar endurance endurance deixa eu cadê onde eu posso ir aqui eu não lembro onde é endurance ah tá é no é no dance eu acho que é no dance né é na é na boate lá na boate lá eu acho que é pra cá pra direita cadê ali é o ginásio eu tenho que subir aqui eu podia ter olhado no mapa aqui ó aqui a memória não falha a memória não falha é só deixar aqui ó não mas mas não lembro aqui é o melhor lugar eu não lembro se aqui é o melhor lugar não 1.4 tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada eu vou ter que olhar o mapa lá porque eu realmente não lembro aonde é eu preciso só treinar o endurance e tá feito por hoje galera deixa eu olhar aqui ó endurance quanto eu tenho de endurance eu tenho 300 mil então eu precisava treinar ah é é nos esgotos acabei esquecendo que era no esgoto acho que tem uma entrada por aqui ó bem aqui mesmo no buraco e a gente daí passa não, não é pra cá é pra ah não só fica aqui mesmo né 7 mil de endurance que eu aumentei ali as estatísticas meu 7 mil de endurance e eu posso aumentar mais aqui ó vou deixar no 100 100x olha a velocidade eu já terminei meu sensacional galera então galera fica essa dica de fazerem as missões do do vilão que você consegue juntar muito dinheiro mas muito dinheiro mesmo compensa demais além de você ir fazendo essas quests você tá fazendo automaticamente também as principais então você acaba não ficando preso às principais ai tem que fazer um milhão meu pra fazer um milhão é muita coisa então enquanto você faz outras você consegue subir elas também então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu passei muito obrigado ao pessoal que deu as dicas nos vídeos passados e se você tem mais alguma dica pra me dar deixe nos comentários que eu vou agradecer demais de coração porque a galera tá me ajudando muito a crescer nesse jogo então é basicamente isso espero vocês na próxima valeu um abraço falow